Decolar! Durante 15 anos da Guerra Fria, a condição da Grã-Bretanha como potência mundial era representada pelos seus bombardeiros nucleares estratégicos, a Força 5. Em alerta constante e preparada para decolar em direção a leste, em menos de 4 minutos, sua tripulação era treinada para uma única missão, lançar armas de destruição total. Tudo sobre aviões de combate. Os bombardeiros nucleares europeus. Os bombardeiros nucleares de Santos Católico rouge focusing à cor detêm no Aleluia. Se inscreva no canal. O conflito entre as duas superpotências durante a Guerra Fria ameaçou a espécie humana de extinção através do intercâmbio nuclear maciço. Durante este período, duas potências europeias também estabeleceram a sua pequena, porém independente, força de dissuasão nuclear, o Reino Unido e a França. Os bombardeiros nucleares estratégicos britânicos, a Força V, serviram como dissuasão nuclear até 1969. Estavam em alerta 24 horas por dia, 365 dias por ano, com os aviões prontos para decolar imediatamente. A França também tinha um bombardeiro nuclear, o Mirage 4 Supersônico, que realizava uma missão conhecida como ataque nuclear pré-estratégico. Só muito recentemente, o Mirage 4 abandonou este papel em favor de seu sucessor mais moderno, o Mirage 2000N. A violenta detonação das primeiras bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 levou ao fim da Segunda Guerra Mundial. As bombas surpreenderam ao mundo pelo seu terrível poder e anunciavam uma nova era nas relações mundiais. Apenas os Estados Unidos possuíam a bomba A, mas a União Soviética rapidamente alcançou os americanos. Os cientistas britânicos haviam se envolvido intensamente no projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica norte-americana. Porém, imediatamente depois da guerra, o presidente Truman, desconsiderando esta colaboração, declarou o embargo da venda de tecnologia de armas nucleares a Londres. A União Soviética Em 1947, os chefes de Estado-Maior da RAF manifestaram a sua crença de que a obtenção de armas de destruição maciça seria o método de dissuasão mais eficaz para evitar a guerra. Apesar de esgotada pela guerra, com a economia gravemente debilitada e tendo os problemas sociais como prioridade nacional, a Grã-Bretanha se dedicou totalmente a um programa de desenvolvimento de armas atômicas. Daí surgiram três bombardeiros a jato, conhecidos como os Bombardeiros 5 pelos seus nomes, Valiant, Victor e Vulcan. A força de bombardeiros pesados da Royal Air Force do pós-guerra era baseada no Avro Lincoln, uma versão aperfeiçoada do Lancaster, com um novo motor. Mas o Lincoln era pouco adequado como avião de ataque nuclear. Os requisitos de um Bombardeiro 5 eram muitos. Era necessário um Bombardeiro a jato de quatro motores com um raio de ação de 8 mil quilômetros, capaz de transportar quatro toneladas e meia de armamento atômico e ainda de voar a 500 nós a 15 mil metros de altitude. E tinha de ser desenvolvido em apenas dois anos para entrar em serviço em 1953. Enquanto isso, o comando de bombardeiros da RAF usava B-29 Super Fortress, alugados da Força Aérea Americana. Conhecidos como Washington, deviam servir provisoriamente, mas também serviram como experiência útil no manejo de aviões mais modernos. Foi quando surgiu um objetivo claro. Em 1947, os planos de Stalin para a expansão comunista mundial chamaram a atenção dos britânicos para o leste, mais especificamente para a União Soviética. Os requisitos do Bombardeiro 5 representavam enormes riscos técnicos. Por segurança, optou-se pelo desenvolvimento provisório de um bombardeiro com menor velocidade e de teto de voo mais baixo. O vencedor foi o Sparrowing da Short. Somente foram construídos dois protótipos, que tiveram grande valor como aviões de testes em apoio ao programa de Bombardeiros 5. Para os bombardeiros propriamente ditos, a RAF recebeu seis propostas, que finalmente foram reduzidas a apenas três. O primeiro deles foi o Valiant, pioneiro de muitas das armas e táticas do Bombardeiro 5. O protótipo voou pela primeira vez em maio de 1951. Depois de provas posteriores e aperfeiçoamentos, foram produzidos os Bombardeiros Valiant, que entrariam em serviço na Royal Air Force em 1955. Havia começado a era do Bombardeiro 5. A possessão da bomba e do avião não implica em ter efetiva capacidade nuclear. Os primeiros Valiant, tripulados por pilotos selecionados, passavam grande parte do tempo em treinamentos. Em abril de 1952, Grã-Bretanha detonou seu primeiro artefato nuclear sobre um velho navio de guerra na costa oeste da Austrália. Este artefato era chamado de Danúbio Azul. Foram lançadas bombas falsas pelos Sparrowing, mas a bomba de verdade não foi testada antes de outubro de 1956, quando um Valiant do Esquadrão 49 lançou uma Danúbio Azul sobre Maralinga, ao sul da Austrália. Mas logo, a atenção se voltou no maior poder de destruição da bomba de hidrogênio, para a qual já havia sido instituído um programa de pesquisa. Em maio de 1957, foi novamente um Valiant do Esquadrão 49 que soltou uma bomba a gás sobre a ilha de Navidad, no Pacífico. O lançamento serviu para demonstrar simultaneamente a manobra de viragem e a grande altitude, idealizada especialmente para assegurar que o avião estivesse a 15 quilômetros de altura, a 15 quilômetros de distância no momento da detonação. A Grã-Bretanha já possuía um avião de ataque nuclear estratégico em operação, capaz de alcançar objetivos a 2.500 quilômetros de distância. No total, a RAF recebeu 104 Valiant, o último dos quais entrou em serviço em setembro de 57. Serviam como aviões de função dupla ou tripla, como bombardeiros, como aviões tanque e como aviões de reconhecimento. A capacidade de atuar como avião tanque era muito útil para aumentar o raio de ação do bombardeiro 5 e foi o Valiant quem levou outra vez vantagem nos trabalhos de pesquisa. O Valiant, uma vez mais, foi o primeiro. Quatro esquadrões foram mobilizados em Malta em outubro de 56, com apoio à Operação Mosqueteiro, a Operação Anglo-Francesa em Suez. O Valiant desempenhou um papel relativamente menor, lançando bombas convencionais de média altitude sobre campos de aviação egípcios. Para o desenho de seu bombardeiro, a Avro propôs uma asa em delta, um tipo de disposição que até aquele momento não havia sido provado em nenhum avião tão grande em nenhum lugar do mundo. Antes de começar a desenvolver o bombardeiro, a Avro construiu cinco protótipos em escala de 1 para 3 para testar a configuração das asas em delta à baixa e à grande altitude. Apesar da perda do primeiro avião, os testes validaram o conceito de asas em delta e forneceram informações muito úteis para o projeto Vulcan. O Vulcan foi o primeiro dos novos bombardeiros a levantar voo. O avião tinha um aspecto impressionante quando seu protótipo 698 saiu do hangar para o seu primeiro voo em agosto de 52. As suas imponentes e quase perfeitas asas em delta davam-lhe a capacidade de voar à velocidade de cruzeiro à grande altitude. Era tão rápido quanto os caças contemporâneos e os pilotos elogiaram o seu fácil manejo. As demonstrações do espetáculo aéreo de Farmeroth daquele ano mostraram que o Vulcan podia ser manejado como um caça. Apesar do seu tamanho, podia fazer curvas fechadas facilmente. Os Vulcan deixaram para trás facilmente as caças e intercepções contra eles à grande altitude. Completando o trio de bombardeiros 5, o Victor foi o último a voar na véspera do Natal de 52. Como a Avro, a Hanley Page também adotou um desenho avançado de asas para cumprir o desafio de voar a altas velocidades subsônicas a grandes altitudes. A característica mais notável do Victor eram as suas asas em forma de meia lua e a sua cauda elevada em forma de T. Como o Avro 707, um avião de características semelhantes, o HP 88 foi construído para comprovar este tipo de disposição de asas. Esta característica, a redução do ângulo de envergadura das asas, assegura uma velocidade em match constante em toda a extensão das asas e provoca muito pouca resistência transônica ao ar. Com uma velocidade máxima de 960 km por hora à grande altitude, o Victor era o mais veloz dos bombardeiros 5. De fato, um Victor sem carga podia superar a barreira do som no mergulho. O Victor também era de fácil manejo, apesar de não ter a mesma agilidade de caça do Vulcan. O mais importante é que o Victor podia voar a maior altitude e velocidade, tinha um raio de ação maior e também podia transportar uma maior carga de bombas convencionais. O Vulcan e o Victor tinham os seus próprios pontos fortes e fracos, porém tinham um rendimento tão parecido que a RAF decidiu, em junho de 52, encomendar 25 de cada para que fossem avaliados pelos seus esquadrões. Mas a RAF não foi capaz de se decidir por nenhum dos dois e continuou a encomendar ambos até o final das suas carreiras. O Vulcan BMK-1 voou em 1955, seguido um ano depois pelo Victor. O Vulcan BMK-1 apresentava uns turbo-reatores mais potentes e também um novo desenho de asas em delta que proporcionava o manejo mais fácil e uma segurança maior à grande altitude. As entregas começaram em agosto de 56 à unidade de conversão operacional OCU-230 de Weddington. No mês de julho seguinte, foi formado o Esquadrão 83 como primeira unidade operacional. Os Victors foram entregues à unidade de conversão operacional em Gaydon em finais de 57. O Esquadrão 10 de Cottersmoor foi colocado em operação em abril de 58. Pela sua função nuclear estratégica, a Força 5 era uma força de elite. Subir em um Bombardeiro 5 não era uma tarefa para qualquer um. Os tripulantes eram os melhores e os mais experientes da RAF. Todos os capitães tinham que ter o mínimo de 1.750 horas de voo. A Força Vulcan cresceu rapidamente e em finais de 58 havia esquadrões em Weddington, Finningley e Scampton. Em setembro de 60, o Victor MK1 estava em operação em dois esquadrões em Cottersmoor e Huntington. Ao contrário dos Bombardeiros do Comando Estratégico do Ar, o SAC, que tinham algum tipo de armamento defensivo, os Bombardeiros 5 voavam totalmente desarmados. A estratégia mudou a partir de 1960, quando se começou a equipar todos os aviões com um equipamento completo de contramedidas eletrônicas e de interferência. Em meados de 1958, a dissuasão nuclear do Reino Unido ganhou credibilidade com o lançamento da primeira bomba de hidrogênio, a Sol Amarelo. Esta credibilidade era baseada em grande parte na capacidade dos seus Bombardeiros 5 de evitar o armamento antiaéreo soviético e também para realizar ataques preventivos contra as suas bases. No centro da Força de Suaziva estava um grupo de 10 bases de aviação de tipo A que atuavam como bases principais para os esquadrões de Bombardeiros 5. Todas elas eram protegidas por mísseis Bloodhound Terra A. Além disso, pelo menos mais 26 bases aéreas do Reino Unido foram designadas como bases de dispersão desde estações do comando de caças até aeroportos civis. Outros bombardeiros podiam operar a partir de bases britânicas no Mediterrâneo e no Oriente Médio o que complicaria ainda mais a missão de defesa. As bases principais estavam repartidas entre as Midlands e East Anglia. Os Bombardeiros 5 foram designados aos Grupos 1 e 3 do Comando de Bombardeiros com o Grupo 3 de Bombardeiros Valiant e Victor ocupando a Zona Sul. Todos os controles operativos prontos para decolagem. Unidade de comando para a Torre de Controle. Durante este período, os Bombardeiros da Força 5 praticaram com frequência incursões a longa distância em pontos do estrangeiro. Essas patrulhas, que eram levadas a cabo individualmente, ficaram conhecidas como Lone Ranger. Iam ao leste, a Alemanha Ocidental, Chipre e Arábia Saudita. Ou ao sul, ao Quênia e a Rodésia. Outros cruzavam o Atlântico e escalavam na Baía de Goos, no Canadá, antes de seguir até os quartéis do SAC em Offord, no Nebraska. Os Vulcan também participavam nos concursos anuais de bombardeio do SAC. Foi estabelecido uma forte relação em operações nucleares conjuntas entre a Força 5 e o SAC, que incorporou os bombardeiros da RAF ao seu plano de ataque nuclear em 1958. Do outro lado do Canal da Mancha, a França já havia começado a criar a sua própria Força Independente de dissuasão nuclear. Somente dois anos depois dos primeiros Valiant entrarem em serviço, já existiam planos para criar um bombardeiro que equipasse a Força de Frappe, cujas operações se pareciam muito com as da Força 5. O desafio exigia esforços enormes, já que, ao contrário da Força 5 britânica, o sistema de ataque nuclear aero-transportado seria supersônico. Foi escolhida a Dassault para que construísse o avião que seria conhecido como Mirage 4. Quando surgiu o primeiro dos quatro protótipos, se viu que o seu desenho era essencialmente uma versão aumentada do caça com asas em delta Mirage 3, ainda que fosse 50% maior e com o dobro da envergadura de empuxo e de peso. O Mirage 4 voou pela primeira vez em junho de 59. Apesar do seu tamanho, o desempenho era impressionante. A sua velocidade máxima de Mach 2.2 em altitude quase se igualava à do caça. O Mirage 4 foi operacional com a Força de Frappe em 1964. Agora, as três grandes potências aliadas tinham a arma de destruição definitiva. Na Grã-Bretanha, a nova década de 60 trouxe versões aperfeiçoadas dos Bombardeiros 5. O provisório Valiant já não podia mais ser melhorado, mas tanto o Vulcan como o Victor sofreram grandes modificações. O Vulcan BMK-2 tinha maior envergadura de asas, além de reatores olímpicos modernizados e equipamentos de contramedidas eletrônicas. Nova asa com uma dupla dobra na borda dianteira melhorava muito o seu rendimento à grande altitude e também estendia em 50% o seu raio de ação. O Victor BMK-2 tinha turboélices Convoy com o dobro da potência dos turbo-reatores Safia do B-1. Além disso, tinha envergadura de asas ligeiramente maior que também aumentava o seu rendimento e o seu raio de ação à grande altitude. O tempo de reação da força 5 era frequentemente melhorado. Desde 1962, a prática da RAF de dispersar a sua força 5 foi mudada pela QRA, Alerta de Reação Imediato. Uma vez alertados, grupos de quatro bombardeiros 5 se dispersavam em campos de aviação secundários onde haviam sido construídos barracões com instalações elétricas e algumas comunidades mínimas para as tripulações. todos os esquadrões tinham a missão de ter um avião preparado para decolar em 15 minutos durante todo o ano. Mas isso não bastava no caso de um ataque nuclear surpresa. O sistema QRA permitia que cada esquadrão mantivesse quatro aviões preparados em quatro minutos e mais tarde em dois minutos. Ao receber a ordem para decolar, os tripulantes tinham que estar no ar em menos de quatro minutos. Ao chegar ao avião, a primeira prioridade era ligar os motores. O sistema SEMSTAR, introduzido nos Valkan Mark II, colocava em marcha simultaneamente os quatro motores e reduzia muito o tempo de reação. Em apenas 35 segundos, os Valkan podiam começar a taxiar enquanto os mísseis Terra-ar Bloodhound das bases principais se preparavam para enfrentar ataques inimigos. desde o ponto de partida, o Valkan podia atingir a altitude de 1.500 metros em apenas um minuto e subir a mais de 12 mil metros em apenas 10 minutos. Todos os tripulantes já conheciam seu destino quando se reuniam ao seu esquadrão. A partir de 1958, o Comando de Bombardeiros e o SAC adotaram um plano integrado de bombardeio. Os esquadrões desconheciam a estratégia geral, mas parecia claro que o papel da RAF em uma guerra nuclear total era abrir o caminho até o coração da União Soviética para os bombardeiros do SAC. Após a decolagem, os pilotos voavam em cortinas totalmente fechadas. Toda a rota pré-estabelecida era controlada somente com o radar e instrumentos. do SAC A introdução generalizada dos Victors de Vulcan Mark II liberaram os Valiant para outras tarefas. A mais importante era a de reabastecimento em voo. Os Valiant foram convertidos em aviões-tanque em abril de 1962, principalmente para reabastecer caças e aviões de ataque. Com relação ao resto da Força V, os Valiant tanques permitiam uma mobilização imediata em qualquer lugar do planeta. Em finais de 1962, a Força V estava em seu auge, tendo atingido sua força máxima de 144 bombardeiros. Os Victor estiveram em serviço em seis esquadrões em Cottsmore, Markham e Wittering. Havia nove esquadrões de Vulcan operados por três esquadrilhas em Scampton, Weddington e Conesby. Com o aumento da eficiência da defesa aérea soviética, foi planejada uma mudança profunda nos procedimentos operacionais. A derrubada de um avião U-2 norte-americano de reconhecimento à grande altitude sobre Svartrovsk em 1960 foi considerada como o início do fim da eficiência dos bombardeiros 5, mas isso não ocorreu. O U-2 voou até o centro da União Soviética sem o benefício de interferências ofensivas e outros companheiros que ajudassem a confundir ao inimigo. O comando de bombardeiros continuou confiando na sua capacidade de montar missões eficazes à grande altitude, mas ainda assim se preparava melhor diante da perspectiva de enfrentar defesas soviéticas cada vez mais eficazes. As operações a baixa altitude ofereciam uma oportunidade melhor de penetrar sem serem notados. Os voos a altitudes muito baixas devolviam a vida à Força V. Mas do ponto de vista da fadiga, os voos a baixa altitude impunham uma pressão maior à estrutura. Desprovido de qualquer equipamento de autodefesa além da malha metálica, a Força de Valiant foi a primeira a trocar de missão para operações táticas a baixa altitude. Os treinamentos prosseguiram até finais de 1964, quando se descobriu que toda a frota de Valiant sofria de fadiga crônica das asas. Pouco depois, todos foram retirados de serviço. Os Vulcan e os Victor começaram a treinar em baixa altitude em 1963. Também eram necessárias mudanças no armamento para manter a eficácia da dissuasão, de forma que durante os anos 60 foram utilizados três métodos de bombardeio. As versões MK1 do Vulcan e Victor teriam que ser aperfeiçoadas para uma versão melhorada da bomba de queda livre em solo amarelo, que requeria que realizasse uma manobra de aparição súbita para soltar as bombas a partir de uma altitude média sobre o alvo. Os Vulcan B-2 de Connensby e os Victor de Cottesmore iam armados com a nova bomba de queda livre de desenho britânico AWE-177. Era uma arma pensada especialmente para ser lançada de baixa altitude. Completando o trio, estava o Avro Blue Steel, um míssil nuclear de curto alcance e propulsado por foguetes e com um sistema de navegação próprio. Propulsado por um combustível muito volátil, o Blue Steel se mostrou difícil de ser integrado com o Vulcan e com o Victor. Tiveram que fazer modificações no compartimento de bombas e na aviônica para acomodar a arma. Ainda que, afinal de contas, não haver necessidade do bombardeiro se aproximar de zonas fortemente defendidas, pois o Blue Steel podia ser disparado de 185 quilômetros de distância. Subia até os 21 mil metros antes de cair em mergulho sobre o seu objetivo, a Amat 1.8, e detonar uma algiva nuclear de 1 megaton. O míssel tinha que ter um aileron dobrável para se adaptar ao espaço que deixava disponível o baixo trem de pouso do Victor, e o reabastecimento demonstrou ser uma das tarefas potencialmente mais perigosas da RAF. A Avro construiu 57 mísseis Blue Steel, que foram divididos entre 5 unidades de bombardeiros 5. O míssel foi colocado em operação em finais de 1962, equipando dois esquadrões de Victor, o 100 e o 139, em Wittering, e também três esquadrões da Esquadrilha de Vulcan em Scampton, os de número 27, 83 e 617, os famosos Dan Busters. A partir de meados de 1964, o Blue Steel foi modificado para ser lançado de baixa altitude, de acordo com o novo perfil operacional, apesar disso ocasionar uma redução drástica para um quarto do seu alcance original a partir de grandes altitudes. Uma versão aperfeiçoada do Blue Steel foi abandonada em favor de uma arma norte-americana, o Douglas Sky Bolt, um míssel balístico lançado do ar com um alcance de 1.600 quilômetros. Infelizmente para a RAF, o governo dos Estados Unidos suspendeu o programa Sky Bolt em finais de 1962. Em consequência, a Grã-Bretanha se viu obrigada a comprar os mísseis submarinos polares para manter independente a sua dissuasão. De repente, a razão de ser da Força 5 havia sido eliminada. No entanto, até os polares entrarem em serviço, os 144 bombardeiros da Força 5 continuaram formando a única força de dissuasão nuclear estratégica da Grã-Bretanha e desempenharam esta função durante toda a década de 70. Coincidindo com a mudança para operações a baixa altitude, receberam uma capa de camuflagem cinza e verde. As mobilizações Ron Ranger no estrangeiro continuaram, assim como as missões de projeção de poderio convencional, como ocorreu durante o confronto entre a Grã-Bretanha e a Indonésia. Com uma carga de bombas convencionais de 16 toneladas, o Victor se mostrou particularmente adequado para esta função. Os Victor e Vulcan foram enviados ao extremo oriente como uma lembrança do poderio aéreo britânico. A Indonésia recuou. Em 1966, o lançamento do primeiro dos quatro submarinos britânicos armados com mísseis polares anunciou a decadência da Força 5. Dois anos depois, eram realizadas patrulhas operacionais. No dia 30 de julho de 69, a Royal Navy voltou a assumir o seu papel histórico na primeira linha da defesa estratégica da Grã-Bretanha. Na meia-noite desse dia, os Vulcan Tachaf abandonaram o QRA. Havia terminado a Era dos Bombardeiros V como guardiões nucleares da Grã-Bretanha. Os esquadrões de Victor e Vulcan foram desmantelados ou reconvertidos para outras funções, como a de aviões, tanque ou de reconhecimento estratégico. Após a retirada de serviço dos Valiant, os Victor foram convertidos no único avião-tanque da RAF e realizaram esta importante função durante 30 anos. Um esquadrão de Vulcan foi reconvertido para a função de reconhecimento marítimo através de radar. Os Vulcan ampliaram as suas funções como bombardeiros convencionais, apesar de também continuarem levando o mísseu WE-177. De suas bases na Grã-Bretanha e em Chipre, cumpriam duas funções principais. O ataque nuclear com a OTAN e a defesa dos interesses nacionais britânicos. Atualmente, o mísseu tático WE-177 é levado pelo sucessor do Vulcan o avião de ataque e intercepção Panavia Tornado. Ao contrário que os bombardeiros 5, o desenvolvimento de novos sistemas de lançamento nuclear estratégico não afetou tão drasticamente o Mirage 4. Em 1976, a França havia completado a sua tríade nuclear com a mobilização de mísseis balísticos lançados por submarinos e de terra, mas os Mirage 4 continuaram sendo uma parte integral da força de dissuasão, levando bombas AN.22 de 65 kilotons. A arma final chegou finalmente em 1980, quando 18 Mirage 4 foram convertidos no modelo 4P para levar o míssel ASMP. Neles foram também instalados radares Antílope 5 de rastreio de terreno e um sistema de ataque naval moderno. A combinação do 4P com o ASMP entrou em serviço em 1985. Os mais de 30 anos de operação do Mirage 4 chegaram ao fim em 1996. O seu papel de ataque nuclear foi totalmente assumido pelo seu sucessor, o Mirage 2000N. Baseado no modelo de treinamento para combate do caça 2000, este avião de dois tripulantes conduzirá as forças nucleares estratégicas da França ao século XXI. O sistema de planejamento de missões computadorizado Paloma não tem nada em comum com os métodos pouco tecnológicos de planejamento das missões utilizados pelos antepassados destes tripulantes. Os mapas digitalizados permitem planejar uma rota, levando em conta os últimos relatórios sobre as ameaças. Esta informação sobre a rota passa diretamente ao sistema de navegação e ataque a bordo do avião. Como o Mirage 4, o 2000N tem dois tripulantes. O piloto à frente e o oficial de sistemas de armamento no assento traseiro. O sistema ASMP AirSol no AIN-Portet lança uma ogiva nuclear de 300 quilotões a uma velocidade máxima de Mach 2. Tem um alcance de 250 quilômetros lançado de grande altitude e de 80 quilômetros se lançado de baixa altitude. O final da Guerra Fria levou a um relaxamento na defesa das duas potências nucleares independentes. Na Grã-Bretanha, os tornados da RAF continuam preparados para levar uma versão aperfeiçoada do míssil WE-177. A Armée de l'Air tem duas versões do 2000N em serviço. O NK-1, encarregado unicamente do ataque nuclear, e o NK-2, encarregado do ataque convencional, mas capaz também de levar um míssil ASMP. Apesar dessa mudança implicar que as aviações de ataque nuclear da Grã-Bretanha e da França já não estejam em situação de alerta máximo, continuam estando preparadas para atacar imediatamente com as armas definitivas de destruição. Durante a Guerra Fria, a dissuasão nuclear independente da Grã-Bretanha e da França simbolizou a sua condição como potências mundiais. Tendo em conta o poder do Comando Estratégico do Ar dos Estados Unidos, é improvável que preocupassem muito a Moscou. Ainda assim, a perspectiva de mais de 140 bombardeiros 5 e um número inferior de Mirage 4, atacando as principais cidades ocidentais da União Soviética era, sem dúvida, um terceiro fator importante na equação do poder. A majestade destes elegantes bombardeiros nunca será eclipsada. E aí E aí Música Música